A gente vai começar... começar não, né? Então, a gente vai passar os principais gêneros aí de fungos, né? De interesse veterinário. E a parte de fungos, que a gente vai ver com relação à medicina veterinária, ela é bastante limitada com relação, né? Digo, complexidade, diferentemente dos vírus que a gente tem visto, tá? Como muito do conteúdo que eu vou passar, eles estão envolvidos em casos específicos, tem micoses sistêmicas, micoses subcutâneas, tem também a questão das dematomicoses, tá? Muito do conteúdo relacionado, inclusive da etiologia dessas doenças e tudo mais, vocês também vão ver na disciplina de clínica médica, tá? Tanto de grandes animais, principalmente de pequenos animais, onde as doenças fúngicas, elas são muito mais presentes, tá? Então, com relação aos fungos de interesse veterinário, a gente vai ver que 80% ou até 90% dos gêneros aqui de importância veterinária são relacionados a doenças em pequenos animais, tá? Em animais de companhia. Então, o conteúdo, até uma forma aí da gente organizar, né? Do conteúdo programático, não só da disciplina, mas também de todo o curso, a fim de não tornar tão repetitivos os assuntos, tá? A gente limita um pouco mais em relação à microbiologia veterinária, então, dessa forma, do que praticamente a gente vai ver os aspectos patogênicos, não só na disciplina de clínica, mas também nas enfermidades infecciosas, lá no sexto período, tá? Então, a gente engloba em fins didáticos, a gente vai falar de três grandes grupos de fungos, tá? Que aí varia, a gente vai ver que existe fungos, os levedoriformes, e também os fungos filamentosos, envolvidos em três grandes grupos, que são os dermatófitos, que é o primeiro que a gente vai começar vendo hoje, tá? E depois os causadores de micoses subcutâneas e de micoses sistêmicas, tá? Um que está aí em ampla evidência, que vem tendo uma importância cada vez maior, principalmente na medicina veterinária e animais de pequeno por, né? De animais de companhia, é os casos de esporitricose. Não sei se alguém está acompanhando aí os casos, está se alastrando, tem um problema muito grave, principalmente no Rio de Janeiro, né? Causado aí pelo esporotrix, então a gente vai falar um pouquinho dele também, com relação a isso, tá? Então, a partir disso, a gente limita e vai fazer, vai separar esses grandes fungos de diferentes gêneros, hein? Dermatófitos, fungos determinantes aí de micoses sistêmicas, de micoses subcutâneas e de micoses sistêmicas, tá? Esses três grandes grupos, dessa forma a gente organiza os fungos de interesse veterinário, tudo bem? Tá? E daí fica para a próxima aula, a gente vê, eu volto aí só com relação para melhorar o material que eu já venho trabalhando, a questão da família Flávio Viridi, e a gente encerra, tá? E na próxima semana a gente continua, começa a parte de bacteriologia e vai até o final do curso, tá? O final da disciplina, melhor. Tá bom? Bom, o primeiro grupo que a gente vai observar, que a gente vai começar a falar e ver alguns aspectos, né? E até para a gente relembrar alguns conceitos que vocês tiveram na microbiologia geral, tá? Com a professora Suzana, tá? A gente vai começar falando dos dermatófitos, né? E a começo a gente já fala que já são fungos filamentosos, tá? Todo mundo lembra aqui qual a diferença entre o fungo filamentoso para o fungo leveduriforme? Chamadas leveduras, tá? O fungo filamentoso justamente tem essa decorrência da forma, né? São seres pluricelulares, tá? Você tem aí um principal componente do fungo filamentoso que são as ifas. Todo mundo lembra disso, né? São as ifas que, diferente das espécies, podem ser classificadas. Ifas septadas, você tem ifas não septadas, com relação à coloração, né? Então, tem uma série de diferenças aí. Inclusive, os fungos filamentosos têm a característica específica com relação à sua multiplicação, né? Os seus processos de reprodução, tá? Onde você tem o processo de desporulação, você tem o processo de germinação, né? A formação miciliar e todo aí o desenvolvimento de novos fungos, tá? Então, os fungos filamentosos, eles têm essa característica, né? De maior propagação, maior disseminação em decorrência do tipo de reprodução desses seres, né? Que pode ser na forma sexuada ou assexuada, tá? O grupo dos dematófitos, eles têm principais aí as espécies de forma de reprodução esporulada. Se a gente lembrar de forma de reprodução esporulada, é uma forma de reprodução assexuada dos fungos, né? Então, é uma forma de ação tudo por liberação dos esporos lá, dos corpos frutíferos, né? Que representam lá no micélio aéreo, onde esses esporos vão dar origem a novos fungos, a novos seres, também terminando aí a parte da liberação, tá bom? Então, são os dematófitos, assim chamados, né? Justamente porque que são classificados como dermatófitos. Que são fungos capazes de determinar ou colonizar a epidemia, tá? Então, os dermatófitos têm isso e todo final, fitos, né? Tá relacionado a aspecto fúngico, tá? Então, você tem, por exemplo, você tem dermatofitose, por outro lado, você também tem dermatofilose. Filose, geralmente, uma infecção bacteriana. Fitose relacionada à infecção por fungos, tá? Então, os dermatófitos desse grupo, em geral, a gente vai ver que é composto aí por três principais espécies de fungos, gêneros de fungos, espécies, especificamente falando, eles são classificados em determinantes aí de infecções em extrato, cônio, né? Principalmente aí epidemia, tá? Então, os dermatófitos, eles têm como características gerais por serem filamentosos e, obviamente, aí apresentam ifas septadas, tá? Então, a gente lembra das ifas, geralmente, são essas projeções aí, como se fossem pequenos túbulos, que são divididos aí em compartimentos, chamados, né, as células, por serem os seres pluricelulares, e tem como coloração, chamado, com aspecto da coloração, eles são classificados como aspecto, como hialinos, tá? Ou seja, que eles são aspectos mais esbranquiçados, que vão apresentar na coloração um aspecto mais esbranquiçado decorrente da coloração, tá? Que ambos apresentam. Então, se são hialinos, na microscopia ótica, eles têm uma grande dificuldade de serem observados. Então, é necessário empregar um método de coloração, tá? No método diagnóstico relacionado a isso. A gente vai falar mais da frente, tá? Então, apresentam esse nome dermatófito por justamente colonizar extrato córneo e também pelos, tá? O que seria o extrato córneo? Não somente, né, que a gente vê, todo aspecto, todo o tecido que tem produção de queratina, tá? Então, tanto pele, como pelos, como também, né, garras, que tem aí nas unhas, em animais, como também chifres, tá? Então, uma série de fatores. Ou seja, a parte externa, aí o animal, é susceptível à infecção por esses dermatófitos. Ok? Dúvidas com relação a essa parte? Por favor, denominação de dermatófitos? Não? Bom, falei pra vocês que a grande relevância dos dermatófitos são animais de companhia, né? Então, é clássico e é rotineiramente encontrado, tá? No atendimento médico veterinário, animais com alguma dermatopatia. E entram no grupo aí dos possíveis, né, causadores dessas dermatopatias, os dermatófitos. Então, é muito comum na rotina clínica de um hospital veterinário, de uma clínica veterinária, você tem casos dermatológicos com relação a isso que deve ser tratado. Então, o tratamento, né, todo envolvimento, identificação, diagnóstico, do possível causador dessa dermatopatia, envolve, além de aspectos, além dos fungos dermatófitos, como também agentes parasitários. Você tem ácaros, você tem sarnas, tudo isso entra como possível, né, um causador aí de dermatopatias, tá? E os dermatófitos não ficam de fora, eles são facilmente encontrados e tem uma ampla distribuição, uma casuística muito grande, tá? Com relação a isso, tudo bem? Então, são muito comuns em áreas, em processo de importância clínica, esses casos de lesões em pele. Então, dê uma olhada como é o tipo de lesão que é formada aqui. Você tem perda de pelo e você tem aí um espessamento da pele, até um enegrecimento da pele em decorrência de um processo de hiperqueratinização, tá? Uma deposição muito grande de queratina como forma uma própria proteção do organismo frente a isso, tá? Então, obviamente que isso tem um aspecto não só estético para o animal, mas, logicamente, tem com relação ao bem-estar do animal, você tem um aumento também, né, Então, o animal ele fica impaciente, a questão da coceira também do animal, a inflamação, o inchaço, tá? Que acontece isso podendo e cada vez mais vai se alastrando no organismo do animal, né? Provavelmente da pele, fazendo perda de pelos e por aí em diante, ok? Então, tem a sua importância. Outra importância da grande prevalência, né, a presença do dermatófito é com relação à sua resistência no ambiente. Eu falei que a forma de reprodução, tá? Ela é amplamente disseminada, tá? É muito fácil você ocorrer a transmissão em decorrência da reprodução por esporulação, tá? Então, a resistência no ambiente é um fator importante para que se dê essa grande casuística, essa grande prevalência aí nos casos, tá? Outro ponto importante, né, a importância clínica também que a gente vai ver com relação ao metabolismo, né? A gente estava tão acostumado falando de virologia, que a gente abordava aspecto, né, a parte da replicação, não falava nada de metabolização, né, já que vírus você não tem metabolismo. Fungos não, né? O fungo seria aí, a gente está mudando um pouquinho para, logo, quando entra na bacteriologia, a gente falar, voltar a falar de metabolismo, tá? Mas os fungos, obviamente, por serem células eucariontes, para apresentarem, são os seres eucariontes, apresentam aí, obviamente, metabólitos, tá? E é justamente a liberação desses metabólitos ali no tecido, no extrato que esses fungos colonizam, é que vai determinar todo o processo clínico em decorrência da ação dos dermatófitos, tá? Então, o processo de inflamação, muitas vezes, pode determinar um processo de hipersensibilidade, um processo de alergias, muitas vezes, relacionados, tá? Então, fica uma forma muito sensível, o organismo reage de uma forma exagerada ao processo, a colonização do fungo, tá? Então, tem uma característica muito importante com relação a isso, tá? Associados a isso também, está uma grande manutenção do fungo, também, no animal, tá? Até o aparecimento dos sinais clínicos. Esse período, desde a entrada do agente infeccioso, até o aparecimento do sinal clínico, a gente dá o nome de período de incubação. Então, note como é variado, ó. Por que que alguns animais apresentam um período de incubação, né? O vio, um fungo, tem um período de incubação mais curto de um determinado animal, ou outro animal vai apresentar sendo infectado pelo mesmo agente um período de incubação maior? O que que isso tem a ver? O que que está implícito nisso que pode influenciar nesse período mais curto ou mais longo também? Exatamente. O status imunológico do animal. Então, a gente vai ver que também fungo tem uma ampla relação com a imunologia. A gente vai ver que muitos casos fúngicos, isso em decorrência da falta, seja, ou até o excesso, né, de limpeza do animal, excesso de banho, até muitas vezes está associado à infecção fúngica, como também, obviamente, maior sujidade, menor alimentação, todo problema alimentar aí, vai desenvolver uma resposta, melhor, não vai desenvolver uma resposta imunificaz. Então, fungos, tá, ou principalmente os dermatófitos, eles são considerados, quando a gente aborda a patogenicidade do micro-organismo, como patógenos oportunistas, tá? Todos os fungos causadores de dermatopatia, tá? Por que que eles são oportunistas? A oportunidade se dá com relação à queda da resposta imune do animal. Então, muitos desses animais vão ter problemas, vão ser susceptíveis à colonização dos dermatófitos, em decorrência de terem uma resposta imune muito deficiente, tá? Animais que são mantidos, que têm uma boa alimentação, que têm um estado fisiológico adequado, eles têm, apresentam um estado imunológico também muito bom. Dificilmente eles vão apresentar lesões por fungos. Tá certo? Bom? Então, está relacionado aí a várias outras situações também. Lógico, o que que está presente que interfere aí você ter ou não ter determinadas espécies ou casos de doenças determinadas por fungos? A localidade, uma região. Por exemplo, município de Areia. Tem propriedade para ter muito fungo? Quase nada, né? Só vocês deixarem a área para o quarto, né? O quarto fechado, o quarto fechado, você vai ver roupas, vai ver bolonho, tudo que é canto. Não é isso? Decorrência da alta umidade, né, que se tem. Então, a gente pode afirmar, né, comparado à temperatura, já é mais amena também. Você tem dias extremos, você tem de calor, mas geralmente a temperatura aí fica em torno de 7, 28 graus. Mais ameno, comparado, por exemplo, você pega outras regiões. Né? Patos, né, temperatura aí viria em torno de 70, 80 graus, né, coisa assim, tá? Brincadeira. Mas, logicamente, a temperatura, a umidade relativa do ar, tudo isso interfere. Tá? Então, é muito provável que você tenha, não tenha esse comparativo, mas você pega a localidade, você tem uma importância regional também dos casos de dematofitose. Tá? Então, por exemplo, acredita-se, obviamente, pelas características da região, que o hospital veterinário aqui da UFB tenha muitos mais casos do que comparado ao hospital veterinário da UFCG em Patos, em decorrência das características de clima, temperatura, tudo aí. Tá? Isso também envolve bastante, tem bastante relação. Tá certo? Então, dá essa importância regional à questão aí de estudo ou não de determinadas espécies de fungos. Tudo bem? Tá certo? Alguém tem alguma dúvida com relação a essa importância clínica, essa introdução à questão dos dematófitos? Não? Oi? Sim. Aqui o que está relacionado, é só mostrando para vocês essa relação que se tem com o status imunológico do animal, com o poder de infecção, de causar doença do animal. O período de incubação, isso, o período de incubação nada mais é o tempo que, desde que o fungo coloniza a pele, que seja aí o caso do dematófito, até para que ele cause a lesão. O período de incubação se dá a entrada de um agente infeccioso até o aparecimento de sinal clínico. Tá? É essa que a definição de pericubação é essa. Tá bom? Bom, apresentando para vocês os principais gêneros que a gente vai estudar, são esses dois aí que estão até marcados aí, que estão mais destacados, que é do gênero tricófito e do gênero micrósporum. Tá? O micrósporum, ele vai apresentar uma prevalência muito maior comparado aos outros dois gêneros, sendo o epidermófito um aspecto mais até oportunista comparado aos outros. Eles, muitas vezes, alguns autores consideram o gênero epidermófito nem ser patógeno, tá? Nem ser, perdão, nem ser patogênico, nem estar relacionado a dermatopatias. Porém, como eles são também encontrados, tá? Juntamente até em infecções concomitantes com os outros dermatófitos, alguns autores consideram ele, sim, como parte envolvida em casos de dermatologia, né, dermatopatias. Tá? Mas os dois principais, que é aqui que a gente vai focar a aula, o tricófito e o micrósporum, eles são patógenos evidentes, tá? Mesmo que o característico oportunista, que tem essa ampla relação com a resposta imune do animal, eles têm maior patogenicidade comparado ao gênero epidermófito, tá? Então, aqueles são já patógenos mais bem estabelecidos, né, dentro da micologia do que comparado ao epidermófito, tá ok? Então, a gente vai começar a falar aí do gênero tricófito. Pessoal, só um parênteses, tem alguém gripado na sala aqui ou não? Tem? Vocês não acham melhor abrir tudo essa... Tô falando sério, gente, a coisa tá feia do H1N1 aí, não sei não. Tá? Se vocês quiserem aí abrir... Quatro? Sério, se vocês me importarem, se vocês quiserem abrir, pode abrir, é melhor, hein? É melhor mesmo. Eu vim do aeroporto... Aí, ó, tá vendo? Olha lá. Não, eu digo que eu não sei, eu posso estar num período de incubação do vírus e posso estar eliminando eu também aí. Ainda mais vim de São Paulo esse domingo aí, peguei aeroporto aí, vai saber. Tô trazendo aqui, importando. Vamos lá, então. Importa tudo bem. O gênero tricófito, gente, tá? Então, ele é um patógeno com um grado bastante estabelecido dentro dos dermatófitos, tá? E a principal espécie envolvida é esse nominho bacana aí, tá? O tricófito mentagrofites ou mentagrofites, tá? O tricófito mentagrofites aqui, ele é a principal espécie envolvida que acomete uma ampla faixa de animais, tá? Principalmente aí que a gente vê cães e gatos, tá? Além disso, né? Além de roedores e coelhos, eu acabei pulando aqui também, ele causa o mesmo tipo de sintomatologia, né? De sinal clínico, que é justamente as lesões, hipercaractinose, inflamação de pele, perda de pelos, uma série de outros fatores. Ele vai causar a mesma coisa em cães e gatos que tem a maior espécie aí, sendo mais susceptível, tá? Além disso, um aspecto bastante importante com relação aos dematófitos, especialmente esses dois gêneros que a gente vai falar, o tricófito e também o dematófito, o tricófito e o micrófito, por um perdão, eles têm característica zoonótica, tá? Então, muito cuidado quando vocês forem avaliar, vocês estão fazendo muitas aqui, acho que é fazem estágio também no hospital veterinário, ou mesmo já se faz veterinário, já vira veterinário pra família e por amigos, né? A olhadinha, quando tem caso, vocês observarem animais que tem queda de pelo, inflamação na pele, esse processo aí mais inflamatório, mais avermelhado, hiperêmico aí na pele, com inflamações, com perda de pelo, realmente, tenham cuidado que pode ser casos aí de sim de tricófito. Então, adequação aí com relação à manipulação, usar luvas de procedimento, todo esse aspecto, pra que não possa ocorrer essa transmissão. E no homem é a mesma coisa, tá? Logicamente, que isso daqui, esse aspecto também tem a ver com o aspecto de imunodeficiente do indivíduo também. Então, até tem um estudo relacionado a casos de dermatofitose em pessoas imunodeficientes, principalmente os HIV positivos. Isso tem uma relação muito grande, são pessoas, principalmente, portadores, até de dermatófitos, em decorrência dessa imunossupressão, tá? E, geralmente, as lesões também são, são principalmente o extrato córneo, principalmente na cabeça, com perda de perda de cabelo, com o extrato, né? Ou interação de perda de queratinização, tem uma série de problemas aí também, tá? Então, sempre lembrando que espécie não é uma barreira pro fungo, tá? É causador também de aspecto zoonótico aí, nos seres humanos, tá? Em relação a isso. Isso daqui, pais e pequenos animais. Outra espécie, que é o verrucoso, tá? Tem esse aspecto também, por ter um aspecto mais, né? De uma verruga, que tem um espessamento da pele, um processo de hiperqueratização muito maior, atua aí já em animais de produção, principalmente bovinos, tá? Então, vocês podem observar nesse animal aqui, né? Esses aspectos aqui da perda de pelo e a substituição do local por uma grande camada de queratina. Então, vão formando placas aí de queratina, tá? Que, logicamente, totalmente diferentes da pele normal do animal, onde vão formando crostas, tá? Uma pele muito mais espessa, muito mais rugada, enrugosa, tá? Por isso que você tem aí esse termo, né? O tricófito, o verrucosum aí também, tá? Bovinos, ovinos e caprinos. Principalmente, olha aqui, ó. Animais jovens. Por que animais jovens? Volta de novo a mesma resposta, em decorrência de ter uma resposta imune. Menos eficiente do que os animais adultos, tá? E é muito visto também em criação intensiva de bovinos, gente. Por que que é criação intensiva, né? Onde tem um manejo mais intensivo, um manejo mais frequente. Então, geralmente, você tem o que? A aglomeração de animais numa equilibrada intensiva. Então, isso favorece também a transmissão, tá? De um animal para o outro, então, um alastramento maior dessa espécie nesse grupo de animais. Tá bom? Então, vimos. Tricófito mentagrófites e o tricófito verrucoso, tá? Tem uma outra espécie que a gente vai falar de tricófito. Causadores dos mesmos problemas. Pode passar? Pode? Vamos lá. Que é o equino, tá? O equino, obviamente, aí é uma espécie mais adaptada, né? A essa espécie é, são os equídeos, tá? Mas, principalmente, equinos. Então, vai causar o mesmo processo, né? Perda de pelo, uma espessura da pele, decorrência da hipercranitização, uma série de problemas aí, muito mais estéticos, tá? Do que causar uma lesão severa ao ponto de determinar qualquer outro agravamento. Qual que é o grande problema de uma infecção por fungo, gente? O que eu falei pra vocês, tá muito associado a animal imunossuprimido. Então, geralmente, o fungo é o que abre portas pra maior severidade da doença. Então, muitas vezes, o fungo, se você tem maior quantidade no ambiente, e sempre lembrando que os dermatófitos, tricófito e também o micróspo, eles são chamados, são fungos, e todo fungo que a gente vai ver é filamentoso, eles têm uma alta capacidade de sobrevivência no ambiente, né? São saprófitos. Então, dessa forma, o ambiente é um meio de manutenção desses fungos. Então, é muito mais fácil o contato com esses fungos. Se você pega um animal imunossuprimido, é fácil o contato, então vai ser mais fácil ainda esses fungos colonizarem a pele desses animais. Se são animais ainda mais imunossuprimidos, a ação do fungo vai causar uma imunossupressão maior ainda. E o que que se aproveita dessa imunossupressão prejudicada ainda mais pelos fungos? Bactérias e vírus. Então, muitos dos casos relacionados à dermatopatia, no caso de dermatófitos, no início, acabam se entornando síndromes ou complexos dermatológicos. Convolvimento de bactérias, por exemplo, infecção por estafilococcus, a gente vai ver semana que vem, e também envolvimento por alguns fungos, por alguns vírus também associados ao processo de pequenitização, como o papilomavírus, por exemplo, que a gente já falou. Então, digamos assim, que o fungo, ele seria um abridor de portas para outros patógenos se instalarem ali e causarem maior severidade àquele processo clínico. Então, é muito importante. A gente não deve ser negligente ao ponto, ou até discriminar o poder patogênico, apesar de serem patógenos oportunistas. Tá bom? Assim como o tricóptero químico, ele também favorece e determina a infecção pelo homem. Tá? Gente, não sei se você e a professora Suzana falaram para vocês, mas o que vai diferenciar bastante com relação ao vírus nem fala, que é um outro capítulo à parte. Mas dentro da microbiologia, né, eu falei para vocês, um dos principais focos, interesses especialmente na microbiologia veterinária, a gente vai começar a abordar a partir de agora um aspecto de diagnóstico de cada gênero que a gente for tratar. Então, vocês tiveram na micro geral, que foram apresentados a diferentes formas de cultura de micro-organismos, não foram? Tiveram para a bacteriologia, viram o que é meio seletivo, o que é o agar não seletivo, viram que são causos de enriquecimento, diferentes temperaturas, que são condicionados, crescimento, identificação de colônia e por aí em diante. Com relação a fungos, o papel de métodos, que a gente vai ver etapas de diagnóstico, ela passa a ter um peso diferente da bacteriologia, que vocês viram lá na micro geral. O que que se baseia 90%, 80%, 90% da metodologia de identificação de um gênero e espécie de fungo? Da microscopia. É algo totalmente diferente do que você quer na bacteriologia. Somente analisando, por exemplo, que uma bactéria era gran negativo, um bacilo gran negativo, isso já é informação suficiente para você classificar aquela bactéria em gênero e espécie? Não. Eu vou descartar. Descarta as gran positivas, só isso, exatamente, o Rodrigo falou. Mas no caso dos fungos, a microscopia tem uma importância muito maior, mas põe muito, muito mesmo. Fungo filamentoso, o que que tem de diferença com relação a fungo leveduriforme? No seu aspecto estrutural. O que que diferentes fungos vão produzir? Que leveduras não produzem? Ifas. Essas ifas, quando saem ali do águia, se torna aquele ifa, o micélio aéreo. Lembra? O que que tem no micélio aéreo? Fale. Onde você tem os esporos, que estão dentro dos chamados corpos frutíferos. E vocês viram isso na micro geral? Existem diferentes formas, estruturas de corpos frutíferos. Como também estão relacionados a diferentes tipos e formas de esporos. Tá certo? Então a gente vai ver que é justamente analisando esse corpo frutífero, essa estrutura reprodutiva dos fungos, é que a gente consegue classificar, identificar, fazer o diagnóstico dos principais gêneros de fungos envolvidos na medicina veterinária. Então é muito importante, desde a coleta da amostra, o cultivo, o meio de cultura se utilizar, então o cultivo fúngico, de acordo com temperaturas adequadas, a umidade do ar, e por um período certo, até o ponto de a gente ter colônias desse fungo, se for uma pora purificada, e a gente conseguir extrair essa colônia do meio de cultura e colocar em lâmina, e ter essa imagem, por exemplo, aqui. O que a gente consegue identificar nessa imagem aqui, pelo que você já tem de conteúdo na micro geral? O que vocês estão vendo aqui? Um monte de pontinho azul, professor. O que é isso? É bactéria gram-positiva? Não. Daqui é uma lâmina de microscopia, que foi feita com coloração de azul de metileno. Então o que a gente consegue identificar aí? Vocês estão vendo IFAS? Sim. Todo esse corpusco aqui, toda essa parte aqui, como se fosse esse canal, lículo aqui. IFAS, até aqui nem foram coradas. Vocês estão vendo que nem entre as IFAS aqui, vocês estão vendo pequenos traços? O que significa isso? Os septos. Então são IFAS septadas. É uma característica que ao analisar a lâmina, você já vai ter que registrar. Então você está buscando nessa lâmina informações com relação à estrutura do fungo, capazes de te orientar no diagnóstico. O que mais que a gente está vendo aí? O que são essas bolinhas aqui? São esporos. Esporos que, no caso dos dermatófitos e desses fungos solamentosos, eles se diferenciam, que são essas estruturas reprodutivas, em dois tipos de esporos, que também, melhormente, a gente chama de conídeos. Lembram disso? O que é um conídeo? É o esporo, justamente, de um fungo de reprodução, ela é assexuada. Então a gente consegue observar, nessa lâmina, por exemplo, dois tipos de conídeos. Os chamados microconídeos e os macroconídeos. Pelo nome, pela manja, dá para a gente saber o que é microconídeo aqui e o que é macroconídeo. Microconídeo, essas bolinhas aqui, onde estão menores, pelo microconídeo, e macroconídeo, essas, conídeos aqui mais alongados, inclusive, vocês estão vendo aqui que são septados também. Tanto o microconídeo como o macroconídeo, principalmente macroconídeo, é a forma reprodutiva mais eficaz dos dematófitos. Então, quando a gente fala de tricófito, para a gente poder identificar se é realmente um tricófito e diferenciar de outras espécies de dematófitos, como a gente vai falar do micrósporum, é necessária a diferenciação estrutural, principalmente, de macroconídeo, que a gente vai ver que é diferente. Então, no tricófito, o que a gente tem aqui? A gente vai observar o microconídeo em lâmina, a gente vai ver que ele é todo mais abaulado aqui nas pontas. Tem uma quantidade de septo muito maior, enquanto o macroconídeo que a gente vai ver do micrósporum, ele já tem uns aspectos onde vai ter pequenas espículas aqui, e não é tão abaulado dessa forma, ele é mais um ângulo mais fechado nas pontas. Então, eu falo para vocês que a importância da microscopia, no diagnóstico fúngico, ele é muito maior comparado à bacteriologia. Não serve somente para a gente ver, tanto é que a gente não emprega, são outros métodos de coloração. Então, para isso, a gente precisa ter uma ideia e justamente os principais livros da literatura para diagnóstico micológico, justamente são atras ilustrativos desses corpos frutíferos, que tem, inclusive, tem um bom número lá até na biblioteca. Olha lá, tá gente? Então, alguns a gente vai utilizar realmente esses livros aí até para vocês estudarem, vale a pena. E com relação a isso. Bom, para a gente chegar nisso daqui, inicialmente, a gente precisa fazer o quê? Cultivar. A gente precisa empregar métodos, meios de cultura para poder amplificar, enriquecer aquele material. Se eu falei que são dermatófitos, qual é o material na amostra clínica que a gente deve utilizar aqui? Pele? Pelo, pode ser? Pode. Alguém aqui faz estágio no hospital? Vanessa faz, mais alguém? Não. Não é Bruno aí. Vai fazer, chega um caso lá de um animal com dermatopatia, com problema, pedra de pelo, lesões circulares, já tem um, certo indício de ser fungo. Pode ser parasita? Pode ser também. Então, o que geralmente faz? Vai lá, o veterinário, ele vai fazer um raspado na pele, que é chamado raspado de pele e pelos. Então, vai lá, pega uma lâmina de bisturi, vai fazendo um raspado. Se a suspeita é para sana, dependendo da sana, faz aquela escarificação da pele até sangrar, porque justamente está impregnado, está dentro da epidemia ali. No caso de fungo, ele está superficialmente. Então, faz o raspado. Então, geralmente, aquela coleta, ela vai servir tanto para análise parasitológica, como também para análise micológica. Então, o que é feito inicialmente? Se a gente pegar aquele conteúdo, colocar na lâmina, colocar azul de metileno e corar, você tem um material purificado? Você tem um material que te dá uma segurança de diagnóstico? dificilmente. Dificilmente. Porque para conseguir estabelecer que o tricófito é a causa real daquela infecção na pele ali, daquela instalação daquele processo infeccioso, você tem que ter uma grande quantidade de macroconídeos sendo visto. Isso é muito difícil. Então, para facilitar, para te dar maior segurança do diagnóstico, o que é feito? Você vai pegar aquele material e semear num meio de cultura específico para fungos. Provavelmente, a professora Suzana falou para vocês que é chamado o agar saborô. Lembram disso ou não? O agar saborô é específico para fungos, geralmente, ele vem adicionado um antibiótico, que vem aí o cloranfenicol, que geralmente impede a infecção, porque, logicamente, na pele, naquele material, você tem bactérias também. Então, com o cloranfenicol, ele impede a ação bacteriana, cultivando somente fungos ali. Então, aqui a gente vê é justamente a análise inferior e a análise por cima aqui, a parte superior do micélio aéreo do tricófito. Então, dessa forma, isso aqui já te traz uma informação muito importante, que você tem que analisar o que na cultura fúngica? A parte enraizada do micélio, que você está abaixo do agar, que tem essa coloração hialina. Olha como é esbranquiçado. Lembra que eu falei para vocês, os dermatófitos são hialinos? Então, fica essa coloração mais esbranquiçada. Enquanto o micélio aéreo, olha a coloração, é esverdeada. Então, fica esverdeada. Então, o que tem nessa parte superior aqui? Cheio, milhões de corpúsculos, milhões aí de macro e microconídeos que vão dar essa coloração esverdeada. Está certo? Somente observando essa colônia, já te dá informação suficiente para fechar o diagnóstico? Não. É a partir dessa colônia, dessas colônias, dessa placa aqui cultivada, é que se você vai extrair o material aqui do micélio aéreo para você ter esse tipo de imagem na microscopia. purificado a ponto de você não ter nenhum fator que possa interferir no diagnóstico. Então, a partir de informações da cultura fúngica com os achados em microscopia, você fecha o diagnóstico do fungo. Chegando a 99% de certeza. 1% de certeza porque tem outros testes bioquímicos para fazer. Mas associa ainda, porque essa amostra ela chega somente a amostra para você no laboratório? Não. Você tem a história clínica. Que animal que é? Qual o local? Qual o tipo de lesão? E já vem um direcionamento do clínico que é a suspeita clínica. Ao ponto de você querer, dependendo do qual que é o objetivo da análise, não, quero ver, saber se é dermatófito. Não houve crescimento, não houve colônia, você pode já dar o resultado negativo que não houve crescimento. Partindo aí de uma amostra clínica. Tá bom? Certo? Então é importante aqui. Outro ponto. não falei aqui, mas bom anotar. Quais são as características de cultura que a gente deve obedecer aí? Com relação à temperatura e período. Qual a temperatura para você ter o crescimento, temperatura ótima de crescimento aí de tricófito e micrósporo? 27 graus. Hã? 27 graus. Pode ser? 27 graus. Por que não 37 graus? Geralmente bacteriologia, você coloca aí 37,5. Mas por quê? Porque o fumo é mais umidade. Isso. E está onde os fungos? É menos mais umidade. Não, ele está onde no animal, o fumo? No animal. Está dentro do organismo? Não, ele está na superfície, na pele, onde a temperatura é mais baixa. A diferença é isso. A gente vai ver que, mas todos os fungos é 27? Não. a gente vai ver que existe as micoses sistêmicas, micoses subcutâneas, você já tem parte interna animal, que aí a temperatura a gente já tem que adequar para 37 graus. Está certo? Então, 27 graus em decorrência que seria a chamada temperatura ambiente. Então, muitos dos fungos são aumentados, os dermatófos, especialmente a essa temperatura. Tá? De 25 até 27 graus, aí geralmente pega como temperatura mais escolhida em torno de 25 graus. Tá? Faz o crescimento, cultiva aí estufa bacteriológica. Outro ponto importante, fungo não cresce nem se duplica. Tá? Fungo não tem duplicação exponencial ao que vocês viram na micro veterinária, na micro geral. Né? Então, de uma não forma duas, nem quatro, oito, por aí em diante. Tá? Você tem aí o crescimento das hífas, né? Enraização, formação dos micérios. Então, se determina, demanda aí também mais tempo para crescimento também. Tá? Ao ponto de você ter, por exemplo, essa placa aqui, você tem o crescimento aí em torno aí de cinco ou seis dias. Tá? Então, é preciso um período até maior aí de crescimento. Para você dar um resultado negativo, são no mínimo até sete dias. Se não apareceu nenhuma colônia, é realmente negativo. Tá? Digamos que ele tem aquela fase lag, lembra disso? O crescimento bacteriano, na curva de crescimento lá da micro geral, né? Totalmente que isso é bacteriano, não tem nada a ver com fungo, o fungo não divide aquela curva. Tá? Mas digamos assim que o fungo, ele tem uma fase lag muito maior, ele é necessário, como ele tem um metabolismo até mais complexo, muitas vezes nem tão exigente, ele precisa condicionar, retirar daquele substrato, né? Da onde ele está impregnado. Uma quantidade muito grande de nutrientes para ele poder determinar o seu crescimento. Tá? Mesmo assim, ele cresce, o dermatófito é o que tem um crescimento mais fácil, mais acelerado dentro dos fungos. Tá? Com isso também. Tudo bem, gente? Alguém tem alguma dúvida com relação a esse gênero do tricófito? As características de cultura, meios de cultura? Não? Bom, então só lembrando aqui, o meio é o saborô, tá? Geralmente é utilizado, é um dos meios que também não estão muito caros, também é fácil e o custo-benefício compensa, tá? Bom, vamos falar de outras espécies que é o micrósporo, tá? Assim a gente encerra essa parte de dematofitose, tá? O micrósporo, gente, o micrósporo, ele tem, né, atualmente esse nome aqui justamente com relação à quantidade de micro, de microconídeos, né, de microsporídeos, tá? E o principal micrósporo, a principal espécie do gênero micrósporo é o micrósporum canis, né, e pelo nome já dá pra gente entender qual que é a espécie mais acometida, de maior importância, né, de maior adaptação desse fungo, que é justamente são os cães, que algumas raças têm maior predisposição, tá? Geralmente são raças associadas, né, como a gente pode observar, geralmente são as raças mais, até de brachiocefálicos, né, você pega aí shih tzu, pug, que mais aí, de asapso, né, tem uma série aí de, né, chamados brachiocefálicos. Porém, isso, logicamente, o micrósporo, ele tem uma alta, a questão também da manutenção, também da higienização desse animal, da higiene da pele desse animal, tá? Por exemplo, que dá muito problema com o dermatófito, né, que é a raça, que é considerada aí a galinha dos ovos de ouro, quem quiser montar uma clínica, né, vocês fazem uma promessa, que se parecer algum animal da raça Char-Char-Pei, vocês estão feitos pro resto da vida, tá? Char-Pei, aquele cão, né, o que tem tudo enrugado, né, então, é, logicamente, se não fizer a higienização adequada da pele, das dobras ali, limpar, toda semana, obviamente, que ali é um ambiente ideal pra crescimento de fungo, como também bactéria, né, então, o processo de hematopatia é muito comum nesses cães em decorrência da má higienização desses animais, tá? Como também, a higienização em excesso é um grande agravante também pra infecção pro fungo, né, então, aquele cachorro que toma banho a cada três dias, não, leva pra fazer banho e tosa toda semana, né, pra deixar bonitinho e cheiroso lá em cima da cama, lá, tá? Muito mais fácil que comprar um bichinho de pelúcia, né, o Leonelo deixa ali em cima e tudo mais, mas tendo bom senso, bom senso, por que que é o problema aqui? O que que tem de barreira natural que impede a ação de patógenos, a colonização de patógenos ali? A flora, a própria microbiota natural da pele, que envolve tanto fungos, mas principalmente bactérias, um grande representante que é o que a gente vai começar a falar disso, na próxima, na próxima aula, na próxima semana, são bactérias do gênero Staphylococcus, Staphylococcus aureus, eles mantêm aí uma certa proteção e quando esse animal é submetido a uma higienização muito frequente, um banho, o que que você está fazendo a cada banho desse animal? Está retirando o parque dessa microbiota, então favorece e facilita ainda mais a colonização por patógenos aí no caso oportunistas, tá? Então tem que ter esse bom senso também com relação a isso, certo? E uma das espécies facilmente que estão muito mais prevalentes aí com relação do que o tricófito é o micróspero, tá? O gênero micróspero, especialmente o micróspero canis, tá? Assim como o tricófito, o micróspero também é um importante agente zoonótico, então pode determinar lesões aí, principalmente couro cabeludo, com perda de cabelo, hiperquenatização, né? Podendo evoluir por infecção bacteriana aí também, queratinização? Vai, vai. Geralmente, lógico, isso demanda tempo também de estabelecimento, então quanto mais tempo, mais crônico for, maior é a camada de queratina, maior é o espessamento da pele e mais escurecida ele fica. Pode, é aquilo que eu falei, igual, por exemplo, você pega o tricófito verrucoso, que tá muito associado, né? Primeiramente em bovino. A hiperquenatização é a mesma, tá? A grande diferença é que no caso de papilomatose, ele vai formar os pen, como se fossem os papilomas, mas de forma, a propagação é muito maior, muito mais rápida também com relação a isso, e você tem um aspecto, não digo pólipo, né? Mas você tem maior projeção, no caso do fungo. No caso do... Isso, o verrucoso, ele forma uma placa, muito mais próxima à pele. É o espessamento mesmo da pele, tá? A hiperquenatização é isso. Bom? Aí, gente, olha que beleza aqui, imagina perder, né? Toda essa camada de hiperquenatização brava aqui, né? Olha aqui em cães também, né? Então tem essa situação, perda de pelo e hiperquenatização. Lógico, e pra chegar a esse ponto aqui, já passou um bom tempo, né? Em relação a isso. Tá bom? Foi, completamente, negligenciado e responsabilidade aqui. Sem contar que tratamento pra fungo é muito barato, né? Demanda muito tempo, mas é mais em conta. Um banho, né? Um mente, geralmente, comprimido, até cetoconazol, é fácil, você administra no animal, mantém por um tempo, pelo menos, aí uns 20 dias, esse animal não tem mais. Tá? Muito mais barato do que qualquer outra lesão que pode evoluir pra bacteriana relacionada à imunossupressão. Tá? Bom, o microspulucanis, ele tem um aspecto que geralmente está associado aí, tá? De serem patógenos facilmente encontrados em animais até que nem apresentam sintomas, sinais clínicos, melhor dizendo. Tá? Por eles estarem amplamente distribuídos, disseminados, eles são facilmente encontrados, inclusive, em pele de cães sadios, sem qualquer lesão aí. Tá? Então, muitos estão associados, eles são patógenos bem estabelecidos, mas são patógenos, sempre lembrando, oportunistas. Então, muitos animais que têm sistema imune adequado, eficiente, eles vão apresentar o microspul, porém, sem a característica patogênica, sem determinar lesões. Não que eles façam parte da microbiota, não, eles são contaminantes ambientais, tá? Mas não determinantes de doença naquele momento. Enquanto você tiver equilíbrio da resposta imune com essa microbiota. A partir do momento que você tem uma queda da resposta imune, sobressai essa microbiota e ganha um poder patogênico. O potencial patogênico, melhor dizendo. Certo? Então, já foi, algumas literaturas vocês podem encontrar essa forma assintomática da doença, mas isso acaba nem sendo um processo doença, tá? Com relação a isso. É, só um parêntese aqui, gente, o que a gente tem, que tem uma grande, não é dificuldade, vocês vão ver, vocês podem procurar na biblioteca, na internet, assuntos ligados a fungos, tá? Não o aspecto da doença, igual a gente está falando de hematofitose, com relação também, já falado das micoses sistêmicas, subcutâneas, por exemplo, se pegar os dados exclusivamente da microbiologia, da etiologia da doença. Então, vou atrás lá do micrósporum canis, tá? Vou atrás do tricófito, vou ver se acho alguma revisão na internet, ver se acho algum, né, material aí suplementar, para estudo suplementar. Vocês vão ver que a literatura, ela é muito antiga, tá? Geralmente, o estudo desse fungo, especialmente o micrósporum canis, ele teve o maior ênfase, assim, maior pico, né, de interesse dos estudiosos, na década de 70, tá? Que começou a ter maior criação em relação a cães, aparecimento, purificação de raças, então, uma série de fatores que fizeram com que se alastrasse a maior parte das criações de cães no mundo todo. Então, quando você aglomera animais em um determinado local, facilita a transmissão de diferentes patógenos. Foi aí que foram vendo que esses patógenos tiveram maior involução, maior envolvimento dentro da clínica veterinária, tá? Então, geralmente, dependendo da bibliografia que vocês pegarem, e muitos micologistas, eles não descartam, nem consideram somente uma única bibliografia, tá? Eles falam que ambas têm o seu ponto, né, têm razão, mas não se assustem se vocês pegarem a bibliografia aí muito antiga. Não é que elas são desatualizadas, muitos conceitos ainda são práticas e devem permanecer por muito bom tempo, tá? Já que você tem pouca variação com relação à ação, à questão da patogenicidade por parte desses fungos, tá? O que você vai ter é uma ampla variação, acredito que isso acaba intensificando mais ainda, mas não para as espécies que a gente está falando aqui, é com relação à classificação, que com o advento aí da biologia molecular, da sequenciamento genético, toda essa relação, isso passou a ser um critério até mais rigoroso para classificação. Então, muitos intertúrgios que podem mudar muitas vezes é o nome de uma espécie, é o nome de um gênero, mas a característica patogênica de cultivo, necessidade até de relação ao metabolismo, isso não muda, tá? Então, essa parte de biologia, atividade biológica dos fungos é algo bastante antigo e sustentado até hoje, tá? não tem problema nenhum, tá bom? Então, não se assustem, vocês irem na biblioteca e verem lá um livro que pode estar na mesma edição, mas tendo republicação e é a única edição de 1980, por exemplo, tá? Não se preocupe com isso, ela pode ser utilizada, tá? Então, é isso. Tudo bem, gente? Alguém tem alguma dúvida com relação à questão do micrófono? Ah, sim, esqueci de falar aqui. Muito está associado, né, a determinada sazonalidade, tá? Em que ocorrem as infecções, onde são mais predispostos. Então, principalmente, regi, né, época de outono, inverno, mas muito está associado com o aumento da umidade relativa do ano. Então, você tem maior pluviosidade, aumenta a maior umidade, obviamente, maior manutenção dessas espécies no ambiente. Então, geralmente, concentra os casos nessas épocas do ano, tá? No inverno, aqui, né? Isso é uma maior pluviosidade, enquanto você pega o verão e o atono em outras regiões do Brasil. Tá bom? Isso daqui, provavelmente, vocês devem ver se alguém for fazer um estágio em alguma clínica, tá? Que é a chamada, a chamada identificação do aspecto fluorescente do fungo, tá? O micrófono canis, ele tem essa, essa, essa característica específica, dele, de um, parte do substrato desses fungos, ter um aspecto luminescente, tá? Ou melhor dizendo, fluorescente. Então, é muito comum veterinários, dentro da clínica, que vê algum processo dermatológico, Pagam todo, diminui a luz ali no ambiente e ligam uma luz negra, né? O fluorescente, também chamado de lâmpada de wood, não sei se alguém aqui já ouviu falar, né? Identificou o par de fluorescência, facilmente, e isso está relacionado a um dermatófito, tá? Principalmente, um micrósporum canis, tá? Melhor dizendo, não só o dermatófito, um micrósporum canis. Então, você vê já, né? A parte, o envolvimento do micrósporum canis em decorrência desse aspecto fluorescente. Então, isso facilita, você identifica que ali tem micrósporum, né? Então, já inicia um tratamento, já faz um raspado, mesmo se quer analisar, isso já facilita também, né? A lâmpada de wood serve para isso daí também, tá? No aspecto fluorescente. Tá bem? Tá bem? Dúvidas com relação ao micrósporum canis? Não? Tem o micrósporum gipsium, também, que é outro importante patógeno aí, mas é mais raro, tá? Assim como cães e gatos, também está envolvido em casos em equinos, determina o mesmo tipo de lesão, tá? Com relação ao micrósporum canis. Tá certo? Passa sendo aí a segunda espécie de maior importância em pequenos animais. tá bem? Então, assim como o micrósporum canis, mas principalmente ele é onde apresenta o solo, ele gana de parte sobrevivência. Então, ele também é considerado, dependendo do caso, né? Um contaminante ambiental. Tá? O micrósporum gipsum, ele não tem uma patogenicidade, ou menor patogenicidade. É uma variação aí, né? Dentro desse gênero aí, tá bom? Mas são casos mais raros, tá? Então, de acontecer esse tipo de lesão. Então, notem os aspectos de lesão, eles podem... Isso aqui também é o mesmo quadro, essas mesmas fotos servem para o micrósporum canis, tá, gente? Então, pode ser tanto aspecto aí, mais, né? Que você vê aqui um... Não se... Lesões em círculo, né? De perda de pelo, né? Os chamados... É o... Chamado ringworm também, tá? Em forma aí de círculo, as lesões podem ser tantamente distribuídas no animal ou localizadas, tá? Depende aí, também, mais uma vez, do aspecto imunológico do animal, tá? Em relação a isso. Tá? Então, muito mais raro, mas é importante. Tem casos, sim, no Brasil, tudo mais, do micrósporum gipsion, tá? Em relação a isso. Oi? Não, a malassésia é um fungo, mas já é leviduriforme, ela tá relacionada à hematopatia, mas ela tá mais associada a uma micose subcutânea, tá? Entra assim, entraria tipo um diagnóstico diferencial, tá? Por lesão. Mas ela não vai causar esse aspecto circular da lesão e perda de pelo. Ela causa uma inflamação até marginalizada e geralmente a malassésia, ela não tem um aspecto local e ampla faixa no animal, geralmente ela tá associada, tá? Já que ela pode também se difundir com relação pela circulação sanguínea, por todo aspecto também da tecido ali, tá? e se forem no laboratório ou lá na preventiva ou mesmo na clínica, vocês vão ver que todos os entregados que vão passar de pelo há uma grande incidência de malassésia também, tá? Só pegando eu, vou enxugar o colega de vocês, tá bom? Bom, o que a gente tem aqui que eu falei pra vocês, também que vai importar bastante aí no diagnóstico dos fungos, é com relação à forma do macroconídeo. Então, notem, diferente lá dos macroconídeos do tricófito, o micróspero, o macroconídeo do micróspero, ele tem essa porção mais apical aqui, né? Dos pôs mais polar, mais afilado, tá? A cápsula, a parede aqui, ela é muito mais espessa e tem uma quantidade maior de septos também, tá? Então, isso acaba facilitando, diferenciando aí dos macroconídeos dos tricófitos, tá? Então, isso daqui é muito importante até pra diagnosticar, pra identificar se é macro, se é micróspero ou se é tricófito, tá? Logicamente que o tratamento ele vai ser o mesmo, mas a importância, a incidência tá associada e onde o micróspero ele tem muito maior importância, a prevalência também é muito maior. Decorrência da adaptação melhor que o fungo tem nos cães, principalmente, tá? São isso. Então, bastou uma microscopia mesmo, mas a decorrência aí depois você consegue diferenciar esses dois aspectos do macroconídeo, tá? Que é o principal ponto aí, chave pra diferenciação entre os gêneros. Bom, olha como a cultura já é diferente, um pouquinho do que a gente falou, é, do, eles são ialinos, né? Tanto é que a parte aqui das hifas, né? Ainda dentro do agra ali, já, elas são ialinos também, né? Então, você vê essa característica mais branquiçada, tá? Só que, no micélio aéreo, você tem uma característica mais voltada, não tão esverdeada que nem o tricófito, tá? Um pouco mais voltada aí pra amarelo, mais amarelada, e no polo aqui, você tem um aspecto mais, onde você tem, geralmente, implantação do fragmento, né? Do raspado, do pelo ali, de pele, você tem esse aspecto mais ialino, tá? E a tendência é que quanto mais, mais fora desse centro, devido ao crescimento, mais amarelado ele fica, tá? Então, muitas vezes, decorrência dessa infecção aqui. Tudo bem? Certo? Então, aí, o crescimento em torno de 25 graus Celsius, tá? Temperatura. Esse daqui é uma colônia de 24 dias, tá? Então, aí, de três semanas pra três, pra quatro semanas aí, tá? De crescimento. Então, olha o tempo até que você tenha. Logicamente, pra diagnóstico, ter uma rotina clínica, não é necessário se esperar todo esse tempo, né? Logicamente, isso aqui é mais pra finalidade de pesquisa, tá? Mas, geralmente, você tem que dar, no mínimo, sete dias aí, pra você ter um crescimento mínimo, pra você poder fazer uma leitura. Tá bom? A função é isso. Certo? Aqui seria o... Desculpa, gente. Aqui seria, digamos, um resumo, né? Principalmente das características macro e micro, né? Dos conídeos aí, tá? Então, a gente vê que no tricófito, isso é muito comum, vocês encontram bastante essas ilustrações nos livros aí, que vocês vão ver, da parte de Micologia, tá? Nos atlas aí. Então, isso faz com que você tenha aí o maior detalhamento dessas estruturas e consiga diferenciar, tá? Como eu falei pra vocês, o carro-chefe pra diferenciação entre os dermatófitos é a estrutura de macroconídeo, tá? Então, note aqui que o macroconídeo do tricófito, ele tem uma parede mais fina, ele é mais abaulada e menos quantidade de septos comparado ao do micróspero, tá? No micróspero, você tem a parte pical mais afilada, que, inclusive, apresenta algumas espículas, tá? Na parede desse micróspero e maior quantidade de septos, tá? Então, é bastante, é bem fácil você identificar a diferença com relação a esses dois, essas duas circunstâncias aí de micróspero e tricófito, tá? Outro ponto importante que a gente observa aqui, o aspecto da ifa, ela não tem grande diferenciação. A única coisa que difere é que o tricófito tende a ter ifas de forma espiralada, tá? Então, a gente forma aí, né, em espiral, enquanto que o micróspero você não tem essa projeção. Outra diferenciação com relação a tricófito e micróspero é que em tricófito você tem uma grande quantidade muito maior de microconídeos comparados aos microconídeos do micróspero. Então, tudo isso é fator que vai te levar, vai te direcionar para estabelecer se é tricófito e se é micróspero, tá? Na decorrência dessas características aqui. Então, maior número de microconídeos enquanto no micróspero você tem menor número de microconídeos, tá? Os microconídeos aqui são mais arredondados, né, que também são associados e os macroconídeos são globosos, são mais, né, um pouco mais redondos aqui, enquanto aqui os macroconídeos eles são mais verrucosos, tem espículas e são mais afilados aqui, maior número de séptos e parede mais espessa, tá? Enquanto aqui você tem uma ifa espiral e micróspero não tem ifas em espiral. Tudo bem? Dúvidas? Com relação aos dematófitos, gente? Sem dúvidas? Então tá bom. Nossa aula é até 3,5? 3,40? Então vamos fazer o seguinte, eu vou parar a dematófita, vamos tocar o barco um pouquinho mais, daí a gente vai entrar na parte de micose subcutânea, tá? Começar a falar agora das leveduras também, tá? De interesse médico veterinário, tá bem? Tudo bem, gente? Alguém tem alguma dúvida, mas não? Podemos prosseguir na parte de leveduras? Então vamos lá. Bom, o que a gente tem aqui, né, com relação às leveduras de interesse veterinário, e já coloco pra vocês que essa levedura, no caso, a candida, né, albicans, principalmente, tá? Logicamente, ela tem uma importância muito grande em saúde pública, né? A candida albicans, a causadora aí da candidíase, né, tá muito relacionado à infecção, né, não só urinária, como também sem infecção, em tratamento de produtor, principalmente em mulheres, tá? Tá associada e também na medicina veterinária, principalmente animais de pequeno, animais de produção, principalmente equínos, tá associadas em processo de infertilidade também, tá? Então, a candida albicans é uma das principais leveduras envolvidas aí, sendo uma levedura oportunista, tá? E ela causa um processo, uma inflamação, geralmente ali na mucosa, né, de forma localizada, que muitas vezes a gente habiliza até práticas determinadas, determinados métodos aí, como falei, de inserinação artificial, de fertilização, uma série de fatores que estão associados a algumas produções. Em cães, ela também tem esse problema, tá? Então, a candida albicans, é a principal levedura do interesse veterinário, determinando aí vários, né, uma alteração muito grande, tanto em espécies aí de produção, como também de animais de companhia, tá? Então, a candida albicans, ela está envolvida, inclusive, você tem espécies aí de candida, você tem uma espécie chamada candida glabrata, que ela está envolvida em processo de diarreia, tá, inclusive, tá? Então, você tem uma parte da candida, a gente já vê que o processo de replicação de uma levedura, né, como vocês viram na micro geral, é totalmente diferente do que a gente vê num fumo filamentoso, né, você tem por formação de um broto, né, da germinação, que daí se desprende formando, e é um organismo unicelular, né, então você tem propriedades muito mais rápidas aí de crescimento, a propagação é menor, né, a disseminação no ambiente, frente então que candida, levedura e formes, eles são totalmente, o ambiente, ele passa a ser um ambiente totalmente inóspito para leveduras, né, sendo as leveduras algo que são, são mais exigentemente, é, nutricionalmente exigentes comparados aí aos fungos, é, né, filamentosos, tá? A candida álbica, gente, especialmente falando aqui, ela tem geralmente nossa forma oval, tá? Aqui, obviamente, a gente vê, e vai apresentar o que a gente chama de dimorfismo, tá? O que que seria um fungo dimórfico? De duas formas. Ela tem esse dimorfismo principalmente influenciado pela temperatura do ambiente, então quando ele está associado a tratos internos, por exemplo, a gente está associado, é, é, muito relacionado na mucosa vaginal, por exemplo, mucosa peniana, hidrato reprodutor masculino e feminino aí, tá? Ela sempre vai ter um aspecto leveduro e fome, tá? Ela vai ter um aspecto justamente com relação, né, a formação de placa como se fosse uma colônia, né, umas placas esbranquiçadas ali na mucosa, justamente como se fosse uma colônia bacteriana, né, a propagação também está associada a isso, tá? Causa um processo inflamatório bastante grave, onde você tem, inclusive, uma lesão bastante purulenta, então fazendo, determinando, inclusive, em animais, em éguas, muitas vezes, você tem processo inflamatório, de você ter corrimento até a vaginal em decorrência da candidíase, tá? Isso é muito comum também, tá? Então, são fungos, vão ter uma parede celular diferenciada, vão produzir uma grande quantidade de enzimas que são responsáveis por esse processo inflamatório, né, mais agudo relacionado aos processos de levedura e fome, tá? E tem diferentes aí de sorogrupos, tá? A e B que também são amplamente distribuídos aí na população, ou seja, se você tem diferença de sorogrupo, você tem diferença como relação ao estabelecimento da resposta imune desses grupos, tá? Então, ambos estão prevalentes também nessa região, tá? Estão prevalentes no Brasil como também características regionais. Bom, a candida albicans, como eu falei pra vocês, a gente muda um pouco agora, né? Muda um pouco não, muda. Na maioria dos casos a gente vai observar que é no aspecto do levedura e fome que essa candida ela tá presente, né? Então, você tem aí, geralmente, o crescimento é em aerobiose e a temperatura ela pode variar, tá? Geralmente, a candida ela tem uma ampla faixa de crescimento, ela cresce desde a temperatura de 20 até 38, 39 graus. Então, qualquer que seja a temperatura, apesar disso influenciar na forma como essa ainda vai ter, ela cresce a partir dos 25 graus, mas a principal temperatura, a temperatura ótima de crescimento como também manutenção e até pra facilitar o diagnóstico e a identificação é a temperatura de 37 graus, tá? Apesar de estar ali 25, é a 37 graus que você vai encontrar uma temperatura mais ideal, tá? É uma levedura que tem sua exigência nutricional, mas cresce em qualquer meio não seletivo. Então, por exemplo, meios de cultura utilizados para uma bactéria, por exemplo, o agar-sangue, esse fungo tem propriedade de crescimento, o agar-saborô também cresce. Agar-base, sem qualquer distinção, sem ser enriquecido com determinados carboidratos, com determinados aminoácidos, por exemplo, podem ser utilizados sem problema nenhum, tá? Então, meios não seletivos, podendo ser o agar-sangue, agar-base, como também o meio, o agar-saborô, tá? Podem estar associados aí. Já foram identificados, tá? Algumas espécies de candida, variações de candida albica que têm aspecto fermentativo, ou seja, que podem sobreviver, que podem sobreviver em ambiente de uma baixa concentração de oxigênio. Porém, esses casos são muito raros, tá? O que se sabe que é bem estabelecido que a candida albica, ela é um organismo aeróbico obrigatório. Então, ela não tem, não cresce sobre a anaerobiose, mas em alguns casos já foram vistos que a candida pode crescer em ambiente com uma baixa concentração de oxigênio. Não em anaerobiose total, mas pelo menos uma, né, um microaerófilo, por exemplo. Tá? Uma pequena concentração aí. Ok? Tem uma ampla faixa de animais, de espécies de animais, aí, como também o próprio ser humano, que podem causar, que estão envolvidos que eles podem colonizar, aves e mamíferos são associados tanto em trato gastrointestinal como também em trato genital, tá? E é justamente o contato, principalmente em trato genital, que determina a propagação, a transmissão desse patógeno, tá? A diferentes espécies aí de animais. Tudo bem? Bom, aqui é só mostrando pra você a colônia aí em água saborô, tá? Então, vão formar amplas placas, tem um crescimento muito mais rápido, então, geralmente, em torno de 18 a 24 horas, você já tem formação de colônia, então, isso já agiliza pra você fazer a identificação. Fez essa coloração, fez a coleta, muitas vezes, você faz a leciminação e você faz a coloração, tá? O parte da levedura, muitas vezes, ela não vai ter grande afinidade por coloração, por exemplo, de grã, mas o cristal violeta consegue impregnar na parede celular e você consegue identificar ali, tá? Pelo menos o formato, algo assim, mas isso a coloração não vai ser um método de diferenciação, óbvio, tá? Já que aqui não tem classificação de grã positiva ou grã negativa, mas ela pode servir. A fucsina também pode servir, o potássio também, o potássio também pode servir, o azul de metileno também, tá? Pode ser, principalmente, aí, empregados. Tá bem? Bom, aqui é importante, só pra gente falar dos chamados fatores de virulência, pra gente começar já a falar antes de entrar em bacteriologia. A professora Suzana falou pra vocês o que é fator de virulência? Vocês lembram? Já ouviram falar pelo menos disso? O que que significa essa palavrinha virulência? A capacidade de virulência. Isso. Tá associado com a capacidade de determinar a severidade de uma infecção. Então, muitas vezes, algumas bactérias, como também fungos, aqui, a gente vai falar muito de fator de virulência em bactérias, mas mesmo em fungos, tá? Restos do metabolismo, né, os chamados metabóticos, eles podem servir como fatores agravantes da infecção. nessa forma, como eles agravam, eles determinam maior severidade de infecção, eles são chamados de fatores de virulência, tá? O aspecto de virulência, justamente, o Rodrigo falou, é relacionado com a capacidade de causar a doença, tá? Com a patogenicidade. Então, a gente vê que a candida albica, por exemplo, vai apresentar alguns fatores de virulência que são justamente restos do metabolismo dessa bactéria, tá? Que é adesinas, o que são adesinas? Propriedade de ligação, tá? De colonização. A gente vai ver na bactéria, bacteriologia, que são chamadas adesinas fimbriais, vocês lembram disso? Tá? Na micro geral, as fimbrias, você lembra que eram as bactérias? Que permitiam com que a bactéria se fixasse um determinado epitélio. Candida albica vai apresentar a mesma coisa. Não vai ter fimbrias, mas ela vai secretar determinadas proteínas que tem uma função de adesina, tá? Lembra de adesina, adesivo, ligação, tá? Com relação pra vocês analisarem isso, fica mais fácil. Então, de se ligar a um determinado epitélio. Então, dessa forma, eles conseguem se fixar em determinadas mucosas, em determinados epitélios. Vão secretar, como forma ali do substrato, não estão colonizando, enzimas capazes de degradar proteínas. Então, dessa forma, eles causam muita irritação, eles vão causar também um grande prejuízo, um grande dano ao tecido ali, em decorrência da quebra de proteínas ali envolvidas, primeiro, na membrana plasmática. Então, você tem lise, sei lá, em decorrência dessas proteínas. Lembra dessa palavrinha aqui, Neuraminidase? Ué, professor, o que tem a ver a neuraminidase aí que a gente viu lá em influenza vírus, falando com fungo agora, Neuraminidase é justamente o quê? Uma enzima capaz de degradar aspectos do futebol de mucolítica. Eles são mucolíticos, ou seja, facilmente, a candalba secretando Neuraminidase, ela consegue ter acesso ali à camada celular. Então, ela consegue debelar toda essa proteção natural do fungo e consegue ter acesso ali à camada celular e justamente facilita a colonização da bactéria, tá? Que também, da bactéria, da levedura. E também a levedura consegue secretar uma grande quantidade de glicoproteínas, que são muitas vezes fatores que acabam irritando, causando inclusive uma inflamação local. Tá? Então, todos isso são restos de metabolismo e que tem a ver aí com o fator, a capacidade dessa levedura de causar doença, de causar uma irritação, de causar uma inflamação. Tudo bem? Entenderam, gente, que é fator de virulência? Quem tem alguma dúvida em relação a isso? Não? Vamos lá. Só mostrando pra vocês agora quais são os principais problemas relacionados às principais espécies aí, tá? A gente consegue observar aqui, então, tanto em aves, suínos, equínos, bovinos e cães e gatos. Notem, né, que todos têm em comum aí como trato, problema de trato digestivo. É muito comum, principalmente em cães e gatos, ter inflamação, infecção, parte de candida no trato digestivo, principalmente colônia em placas no esôfago. Tá? Cavidade bucal também já foi visto. Tá certo? Em aves, esse dano é muito maior porque você realmente o trato digestivo das aves tem maior complexidade e qualquer lesão que você tem em trato digestivo, principalmente aqui em região de moela, isso acaba causando uma deficiência maior e obviamente a mortalidade é muito mais perceptível em aves. Suínos também causam lesões no trato digestivo. Tá? Também pode estar associado a lesões ulcerativas em pele. Já viram, já foram vistos isso também. Mas problema no trato digestivo. Equínos e bovinos já você já tem aí um processo mais grave. Tá? Principalmente em equínos adultos onde se envolve também problema genital. Muitas vezes a infecção, a candidíza ela está associada em falhas, por exemplo, de aplicação de biotecnologia de reprodução. Tá? Como colete material, fertilização, como também fazer inseminação artificial. Muitas vezes você faz isso. Por quê? No processo, por exemplo, se você não ver isso na biologia da reprodução, como também nas biotecnicas aí com relação a biotecnologia relacionada à reprodução, o grande problema da inseminação artificial é que faz o quê? A cândida, ela está presente na mucosa vaginal. O que que faz então na inseminação artificial? Muitas vezes você acaba o quê? Inseminando dentro, no colo do útero ali. Não é? Você faz a pressão, se libera da parte da dose. Muitas vezes uma falha na atuação, uma falha ali da prática de desumir, você faz o quê? Você leva consigo no próprio manipulação toda a cândida que está presente na mucosa ali já diretamente no colo uterino. Não é? Almeida, você passa no colo uterino, você leva para intrauterino. Então, isso faz, determina o quê? Uma colonização dessa cândida agora dentro do útero. Resultado disso, obviamente, você não vai ter fertilização nem implantação do embrião mas pega a infertilidade, podendo evoluir para um caso mais severo. Em cães, já foi relacionado casos de piometra ou piômetra, como vocês preferirem, relacionados à cândida também. Então, é muito envolvido relacionado essa infecção genital aí. logicamente que a cândida ela não é uma doença bastante severa ao ponto de causar uma infecção crônica por muito tempo. O tratamento geralmente é simples. Aí, com isso, basta, geralmente, você ter um pH mais ácido dependendo da doação que isso facilmente limita o crescimento da cândida. Muito desse tratamento até feito com ácido acético liberado, um vinagre mesmo liberado dentro do útero fazendo uma lavagem que você consegue eliminar toda a cândida ali também. Tá? Em relação a isso. A gente vai começar a falar agora do criptococcus que é uma outra espécie de fungo, uma outra espécie de liberdura de importância grande, principalmente na medicina veterinária, especialmente na parte de pequenos animais. Uma característica importante com relação ao criptococcus da espécie neofomas é a sua alta resistência no meio ambiente e também resistência com relação a tratamento utilizando aí fábricos antifúngicos. Justamente em decorrência de uma espessura da cápsula desse fungo ter bastante, significativamente espessa. Então a cápsula é bastante espessa e isso acaba dificultando, tornando qualquer tratamento, tornando ele mais resistente a questões de tratamento como também ações inclusive de alguns fungicidas. O criptococcus neofomas ele vai permitir estar associado a infecções sistêmicas e termina com relação a processos relacionados a restos produtos do metabolismo que dão uma característica patogênica desse fungo. A própria espessura da cápsula grande parte sendo preenchida por melanina e também manitol faz com que iniba a ação de radicais livres comumente vistos como ações do próprio organismo frente a alguns patógenos. estão tornando esse fungo resistente a diferentes variações com relação a ação tanto de células fagocíticas como também a própria ação do ambiente do próprio oxigênio que passa a ser algo danoso para fungos e outras bactérias também. Para fungos e também umas bactérias. Então a própria espessura da cápsula dá uma característica de virulência para esse fungo. A presença de enzima fosfolipase também como resmetabolismo em forma de secreção vai determinar maior sobrevivência inclusive dentro de fagócitos. Então o próprio sistema imune a resposta imune inata acaba determinando sendo ineficiente na tentativa de limitar o acesso de diminuir a infestação num animal também. Outra questão é a presença também de ácido ciálico com relação a isso que faz com que determina uma outra alteração da parte da resposta imune onde você não tem aí sendo uma redundância a complementação do sistema complemento. justamente impossibilitando essa ação direta das proteínas do complemento especialmente lá a molécula C3B todo mundo lembra disso? A molécula C3B justamente na parede celular do fungo. Então acaba inviabilizando ou seja são características que o fungo apresenta tornando ele viabilizando a sobrevivência a permanência desse fungo na circulação mesmo no animal com relação a isso. O criptococcus tem uma importância muito grande na clínica de pequenos animais e justamente eu falei para vocês só reafirmando novamente é a dificuldade com que se tem no tratamento é um fungo altamente resistente e muitos dos sinais clínicos relacionados a essa micose sistêmica o causador dessa micose sistêmica que é o criptococcus são sinais clínicos inespecíficos e acabam tendo gerando muitas vezes falência de órgãos então é muito comum que animais infectados onde estão associados inclusive um sistema imune deficiente determinem frequentemente a morte desses animais então quanto mais jovem maior ainda é o risco de morte e o criptococcus já foi associado a alto índice de mortalidade especialmente em cães jovens até o primeiro ano melhor dizendo de idade desses animais o criptococcus neoformus assim como por ser uma levedura por serem seres unicelulares com relação ao fungo ele tem um crescimento relativamente fácil ele tem uma margem como vocês podem observar aqui a margem de temperatura para o crescimento dele ótica ele é bastante variável então desde 25 até 37 graus celsius porque seria uma temperatura facilmente identificada para propiciar um crescimento melhor desse fungo em laboratório a gente utiliza 37 graus celsius então a cultura podemos utilizar não é um fungo exigente nutricionalmente então pode ser utilizado tanto o agar saborou como o agar chocolate não sei se alguém já ouviu falar só que não tem nada a ver chocolate é questão do aspecto não tem nada a ver com a adição de cacau e o agar saborou geralmente é mais utilizado então você faz para diagnóstico fúngico se utiliza realmente o agar saborou então você pode observar que a utilização do agar saborou mesmo ele não sendo um meio seletivo ele pode ser feito para diferentes espécies de fungos tanto filamentosos como também fungos levedoriformes uma característica importante para a identificação da colônia que dá uma sugestão de colônia que são realmente de criptococos é porque o criptococos ele vai liberar certos metabólicos que vão causar essa hidrólise da ureia presente no meio de cultura então com isso você tem toda uma alteração de pH uma indicação de pH fazendo com que as colônias do criptococos neofórmico fiquem pigmentadas uma pigmentação mais a laranja para vermelho então isso até é um fator uma informação a mais se dá na colônia uma forma de você escolher informações para estabelecer um diagnóstico específico outro ponto importante com relação ao diagnóstico do criptococos neofórmico que obviamente após o cultivo você vai fazer a lâmina então você vai colocar a lâmina corar aí seja por potássio seja por também utilizando outra forma de coloração até inclusive até o próprio cristal violeta ou azul de mexilina pode ser utilizado e vocês vão observar nessa primeira imagem que eu acabei passando batido vocês vão observar essa característica o que a gente nota aqui são fungos esféricos e vocês notam aqui essa camada espessa que é justamente a camada que isso é bastante característica com relação ao criptococos não existe outro fungo não existe outra levedura que apresenta essa cápsula espessa então é muito importante daqui passa a ser um indício uma informação bastante importante ao estabelecimento do diagnóstico a espécie de criptococos neofórmico é a mais prevalente dentre a medicina veterinária como também importância em saúde pública acabei esquecendo de citar isso daqui para vocês no início não tem nos slides mas vocês registrem é um importante agente zoonótico também a criptococose que a dor deve tomar com base tem uma precaução muito grande em relação ao investigar animais ou inclusive isolar o próprio criptococos como também realizar o diagnóstico devido a essa característica zoonótica do agente do agente infeccioso tá bom podem estar associados aí criptococos geralmente ele está associado mais importante em cães e gatos onde você tem aí lesões sistêmicas então você vê aí que tanto tem em trato respiratório ou em sistema nervoso né lesões em pele lesões sedativas em trato digestivo muitos já foram associados tá bovinos geralmente foram associados a mastite tá porém é raro de acontecer tá então criptococos neofômicos só foram associados a casos de mastite determinando danos realmente irreversíveis a glândula mária determinando muitas vezes a falência completa da atividade glandular tá de algum 4 geralmente é isolado tá não comete todos os 4 mas sim 1 ou 2 só pode ser até bilateral tá tudo bem alguém tem alguma dúvida com relação a criptococos tá especialmente vai falar fala unicamente da neofômica que é mais prevalente é que tem grande importância na medicina veterinária como também na saúde pública tá só um a isso bom outra levedura que a gente vai falar de importância que tá associada e mais relacionada a mucose subcutânea e acredito que muitos de vocês já ouviram falar é a malassésia né a malassésia é um um agente infeccioso comum aí nas piodermatites né com relação aí a malassésia da espécie né pacdermatis é a mais prevalente tanto em pequenos como grandes animais lógico pela característica estética por toda essa importância que se dá com relação às dermatopatias em pequenos animais logicamente a malassésia é muito maior mais importante do que comparado a grandes animais animais de produção e a malassésia e a malassésia quando a gente passa a parte com relação à morfologia dela ela vai ter essa característica aqui então é muito não digo fácil mas é bem significativo essa morfologia da malassésia no diagnóstico em lâmina todo tá então a gente mostra justamente com isso que ela sempre ela tem um alto poder né um tempo de geração bastante pequeno com relação a isso né então vocês lembram lá que vocês viram na microbiologia veterinária microbiologia geral perdão é a questão intervalo de gerações questão da curva de crescimento e você tem aqui uma formação de uma forma exponencial muito rápida tá então a malassésia ela tem uma proliferação muito rápida e dessa forma quando você observa você faz o esfregaço cultivo vai esfregaço e coloca em lâmina geralmente você consegue observar até esse broto né o brotamento parte da duplicação aqui da levedura ela permanece unida então até por isso que você nota geralmente tem que estar dessa forma devido a alta taxa de duplicação tá desse gano de esprema diga é não é que ele faz parte o animal desde o início quando ele entra em contato por exemplo pega um cão né logo o contato que ele tem com a mãe após o nascimento geralmente a parte dos cães tem não faz parte da microbiota natural mas digamos assim é infestado por malassésia você tem a presença da malassésia no animal porém quando você mantém um animal com status fisiológico adequado no seu sistema imune adequado mantém essa taxa aí em equilíbrio isso então com estresse estresse seja térmico exatamente né estresse térmico nutricional você tem uma deficiência corporal isso reflete deficiência imune também então isso faz que muitas vezes você cai em taxa de equilíbrio e entra em desequilíbrio e aí que essa população de malassésia no organismo animal ele vai sobressair então aí começa a ter as lesões de pele outras lesões baixas não não o que você tem é o controle tá logicamente existem tratamentos com determinados sabonetes com comprimidos né que tem de amplo espectro por exemplo o próprio cetoconazol está associado é um dos fármacos associados a tratamento não específico de malassésia mas qualquer dermatomicose tá relação a isso tá mas a malassésia é muito comum muito desconhecido porque como é amplamente distribuída a população de cães o próprio de malassésia já entra em contato com a mãe e ali ele já é infectado tá eu sou com isso diga é o que a gente considera sendo uma doença oportunista é justamente a minha indecência é isso é a oportunidade exatamente é essa é a queda da imunidade pra você ter um sobressai essa infestação tá bem e ela se propaga muito rápido então se a gente tiver um sistema imune o aspecto mesmo até da microbiota natural da pele bactérias estafilococos mantém em estação mantém estável essa parte de replicação da malassésia então outro ponto que pode estar associado a cães banhos frequentes então você está eliminando a microbiota que é uma barreira física então isso acaba sobressaindo a malassésia que tem uma resistência até maior no corpo todo tem cães aí eu não sei se não é questão da predisposição racial mas é muito comum de você ter também em focinho e pescoço as infecções com a malassésia onde você tem querida de pelo você tem hipercaridotização você tem uma série de fatores aí mas é muito associado a isso devido até muito a tua semelha porque o primeiro contato que o animal tem que um filhote tem com a mãe é justamente a mamar então é ali no contato do focinho ali com os tetos ali justamente com a pelagem da mãe com a pele é que vocês já tem a migração da malassésia tá com isso tá bom isso aqui é uma lâmina de coloração com panótico então notem aqui que ela também é absorvida e vocês vão ver justamente isso parece pegadas aí parece bem pegadas esse sapato praticamente isso aí tem é um termo dado em alguns livros de micologia isso a gente americano simplifica bastante as coisas então justamente parece aí pegadas isso aí tudo mais então notem esse aspecto afilado e justamente por ter essa intensa taxa de duplicação né de germinação o broto ele sempre permanece ligado aqui mas lá das características se desprendem e depois já começa a se duplicar então por isso que na lâmina é muito comum ver essa forma tá bom tá bom tá jóia crescimento também não tem tanto problema tá também em águas saborô né ela vai dar essas características essas colônias bem esbranquiçadas né colônias menores esbranquiçadas porém com o passar do tempo com mais aí de 5 ou 10 dias acima de 10 dias as colônias elas podem ter pigmentação esverdeada tá elas são isso que pode ser feito mas logicamente esse bicolônia já é um material para você fazer a lâmina e na lâmina praticamente você fecha na bacteroscopia você fecha o diagnóstico outro ponto a ser caracterizado também como faz parte né dos causadores de micose subcutânea é ampla faixa também de temperatura para crescimento tá então de 25 a 41 graus o fato de ser 41 graus pode ser uma forma de selecionar também a levedura então você pode programar uma estufa bacteriológica a 41 graus onde isso acaba limitando outros fungos causadores de micose subcutânea inclusive dermatófilos tá com relação a isso então a temperatura passa a ser um fator seletivo de crescimento então isso pode facilitar também o diagnóstico no caso que o foco a busca investigação microbiológica o foco seja identificar se tem ou não tem malassésia tá olha isso alguma dúvida gente com relação a parte de cultura tá então não está aqui mas o águas saborô é o mais utilizado tá aqui só com relação a aspectos clínicos né então é uma lesão mais associada né só sempre lembrando que a malassésia está presente no animal e dificilmente é o único causador de dermatopatia tá está associada a uma infecção oportunista como a gente já falou né importância muito com relação ao aspecto imune né está aqui a imunossupressão que a gente não pode também descartar tá e o ápito anormal é a pele tá então já foram selecionadas mais parte de orelha externa não é um dos principais causadores de otite tá então tem origem endógena do próprio organismo então muitos tem associações quando você tem infecção secundária decorrente de um desequilíbrio causado por uma imunossupressão tá então passa a ser um fator oportunista não isso aqui já está bem avançado né é bem crônico aqui o caso tá tá certo e logicamente que você vê aqui outro provavelmente ela não é a causa única tá tem outros fatores aqui associados tá ok lógico a importância maior é em pequenos animais animais de companhia melhor dizendo tá dúvidas com relação a malassésia não bom não tão menos importante mas que vem ganhando tendo uma repercussão maior no mundo especialmente em algumas áreas só temos casos bastante aí como os do Rio de Janeiro outro fumo causador aí também de micose subcutânea é o esporotrix tá não sei se vocês veem aí tem relatos aí casos de esporotricose principalmente em em gatos tá os gatos são os principais espécies a principal espécie de animal mais é susceptível aí ao esporotrix o esporotrix esquenque ele passa a ser a principal espécie que acomete cães e gatos tá como características gerais o esporotrix ele também vai a gente vai falar que tem uma ampla faixa de crescimento e é considerado uma levedura né e apresenta característica edimórfica ou seja determinada temperatura a gente vai ver a formação que a gente chama de pseudoifas tá mas a principal forma ela é na forma levedura e fome ou seja de ser unicelular tá quando em temperaturas maiores ele vai apresentar o aspecto de colônia aí como fosse de levedura tá são considerados patógenos evidentes não tem a característica oportunista mas logicamente são beneficiados quando o animal ele apresenta uma imunossupressão tá então o esporotrix ele tem é considerado assim como a gente vai falar de outros fungos animais pra frente como o próprio pitium né causador aí da pitose é considerado um dos fungos mais patogênicos tá causadores aí de micose subcutâneas que podem estar relacionados inclusive até com deterioração tá ou destruição maciça de tecido tá inclusive que esses animais acometidos muitas vezes causam até má formações e a gente vai ver que o esporotrix em gatos é muito comum você ter na face do animal tá então inclusive focinho a perda inclusive deterioração do septo nasal do animal então você tem toda uma formação disforme aí tanto da feição do animal como a região de orelha também tá e o esporotrix é uma forma bastante é um dos dos fungos causadores de uma forma bastante grave de dermatopatia tá por que que eles tem essa forma grave aí essa forma né um pouco mais severa de problemas dermatológicos em decorrência dos seus fatores de virulência então é uma levedura que tem facilidade na colonização em decorrência da presença de adesinas né porque a gente viu isso daqui né já falou então é uma forma de eles se fixarem em determinados epitélios mesmo você tendo mutações mesmo você tendo qualquer fator ali que impedisse a colonização por apresentar adesinas elas se fixam melhor tá ao trato outra questão é com relação a parede celular que também tem uma cápsula espessa mas diferente do que a gente falou da criptococcus tá não tem aquela grande presença de manitol e melanina é uma outra ação principalmente com relação a gordura aqui tem uma grande quantidade de lipopolisacarídeos ali tá o que dificulta inclusive o diagnóstico a questão de coloração também tá além disso restos metabólicos associados aí né tem função enzimática ao ponto de determinada deterioração da própria pele a camada córnea é deterioração de protease e lipase também então o dano é muito maior à pele e por apresentar adesinas e uma parede celular com bastante né com muitas estruturas capazes de induzir uma resposta imune isso acaba afetando determinando uma resposta inflamatória em excesso também por parte do organismo então outro fator bastante danoso com a infecção do porotrix é o próprio estabelecimento de uma resposta inflamatória severa do organismo do animal então isso acaba deteriorando destruindo ainda mais células ali do tecido cutâneo tá em noção a isso então aqui só com morfologia o esporotrix é uma característica bastante evidente assim numa lâmina que são formadas as pseudoífas e as leveduras ali né não são microconídeos isso daqui são leveduras tá abordadas aí como se fossem encaixos ó tá daqui é bastante característico na lâmina com esporotrix e eskenque ou qualquer outra espécie do gênero esporotrix tá muito importante em gatos isso tá lembra que eu falei pra vocês com relação ao dimorfismo né então isso daqui é em temperatura ambiente em torno aí de 25 graus celsius né temperatura ambiente é um jogão mais assim pra 25 graus celsius tudo bem que hoje a temperatura ambiente tá chegando nos 30 em patos vai pra 50 graus mas aqui tá próximo aí né brincando e 50 na sombra ainda né em relação a isso mas lógico temperatura ambiente geralmente tem um literário aí que se refere a 25 graus celsius tá que seria a temperatura ótima de crescimento de fungo filamentoso né os bolores aí mas nota que essa temperatura de 25 graus celsius tem um aspecto justamente mais filamentoso só que é uma levedura tá sempre lembrando que a forma encontrada principalmente do esporotrix é na forma de levedura tá então isso aqui é uma colônia aí obviamente tem o potencial nessa característica mais enrugada da colônia até por forma e formando pseudoifas tá nada mais é do que a própria geração aí de uma levedura tá perdão gente tem o agressaborou que é utilizado assim como eu falei é o principal né feito aí das leveduras como também fungo filamentoso e o crescimento em torno de 2 a 4 dias você já tem formação de colônia tá o que a gente tá vendo aqui com relação que varia bastante o crescimento o intervalo de crescimento mesmo o tempo aí de você ter geração ou não de colônia é que isso reflete muito na 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 rotina clínica tá na rotina do laboratório então por exemplo a gente tá vendo aqui que fungos geralmente crescem em torno de uma semana ou até 10 dias então isso é muito importante a gente observar que o maior problema não é você identificar a colônia é de você dar um tempo ou ter segurança pra muitas vezes você emitir um diagnóstico negativo de crescimento do fungo então muitas vezes ah deu 7 dias 6 dias não cresceu é negativo não muitas vezes o fungo necessita de um intervalo maior pra geração de colônia então geralmente se se dá um prazo maior ou até 10 dias de crescimento não cresceu em 10 dias você descarta o crescimento fúngico lógico isso varia de acordo com o fungo que está sendo investigado só que aspecto clínico gente é o tipo de alteração que se tem então nota aqui ponta de orelha focinho também região de pescoço então acaba determinando uma ação muito grave pelo contato e geralmente então você pega imagine esse animal num abrigo de gatos o contato que ele vai ter desde com a mesma potinho de ração de água o contato mesmo muitas vezes pelo próprio hábito do animal muitas vezes a questão também de brigas entre os animais entre machos decorrentes que são a cópula ou a fêmea você tem aí essa alteração então geralmente a transmissão se dá por contato após um trauma então feridas traumas decorrentes à briga ou qualquer alteração que se tenha é porta de entrada para o esporotrix tá então ele vai se fixar terça pela questão lá das adesinas e tudo mais ele vai colonizar o trato e ali é uma porta de entrada para o vírus para a bactéria olha isso hoje está feia a coisa sexta-feira né gente sexta-feira também para o fungo tá em relação para o fungo penetrar na pele ali se fixar colonizar e se multiplicar tá oi sim sim e a evolução diz aqui é bem rápida em torno em menos de uma semana você já tem esse final de lesão por contato também sempre lembrando esporotrix também é um fator é um agente isonótico tá então é muito comum eu já falei isso para vocês na aula passada pessoas imunossupressivas que tem uma certa imunossupressão por exemplo de uma pessoa HIV positiva é muito comum infecção fúngica tá em decorrência de maior contato já que maior parte dos fungos são estão presentes no ambiente então no ar no solo na água né você tem a presença principalmente em folhas em pastagem por aí em diante então né você tem essa questão da transmissão muito fácil nisso e a evolução também é rápida tá logicamente que pessoas você tem o status imunológico adequado bem nutrido tratando a pessoa bem né fisiologicamente imunologicamente é muito difícil porque a dose infectante também tem que ser alta né então no máximo você pode ter lesões futuramente mas principalmente em decorrência de uma imunossupressão mas é um tratamento desse animal né não serico isolado tem tem digamos assim por o trix nenhuma infecção fúngica com exceção do criptococcus tá geralmente esses fungos causadores de micose subcutânea eles são é assim tem um tratamento mais acessível primeiro que não é um tratamento muito caro o que que você tem que limitar aqui qual que é o problema disso daqui que geralmente são animais imunossuprimidos outra questão é a alta patogenicidade do fungo né você tem muito fator de virulência o que que pode também associar e agravar ainda mais essa questão infecção secundária geralmente pelas próprias bactérias da pele do animal então muito dos tratamentos associado também ao uso de antibiótico como prevenção da infecção secundária bacteriana então aqui utilizaria o antifúngico geralmente injetável esporotrix mas principalmente porque o esporotrix ele não se limita somente a essa região é micose subcutânea então ele cai na circulação sanguínea ele vai atingir outros pontos então geralmente o tratamento ele é sistêmico não tópico com sabonete uma pomada nada disso a diferença das micoses subcutâneas com relação que a gente falou de dematofitose por exemplo é o tratamento sistêmico e não tópico ali localizado tá bom é só isso tudo bem gente alguém tem alguma dúvida com relação aos fungos aí de micose subcutânea não a gente vai passar agora só citando pra vocês os fungos de micose sistêmicas tá e já entra pra vocês acredito eu minha opinião de ser um dos principais e mais patogênicos fungos relacionados a micose sistêmicas também está associado a questão do animal com imunossupressão tá é um animal que tem o maior índice né maior fator de risco aí justamente pra esse tipo de situação tá o coxidioide imitis ele apresenta aí né ele é ampla ampla disseminação então na América principalmente em cães e está relacionado a infecções inicialmente do trato respiratório qual que é o problema disso as infecções do trato respiratório geralmente elas são o fungo não é o agente único causador eles são associados também em outras infecções bacterianas muitas vezes originados até por infecções virais tá uma gripe determinada por exemplo em cães o adenovírus canino tipo 2 é um fator associado também tá que vai causar imunossupressão e os coxidioides como estão amplamente distribuídos na população como também amplamente distribuídos aí no ambiente vão se beneficiar dessa imunossupressão sendo um agente oportunista tá o grande problema do coxidioide imitis tá já não é mais né a questão a levedura já é uma questão do fungo aqui eles vão apresentar uma característica bastante digamos assim que vai facilitar o diagnóstico que ele já vai ter o que a gente chama de artroconídeo tá artroconídeo justamente né porque que é artro de articulação tá então você vê os conídeos justamente são esses blocos aqui como se fossem correntes ó tá e entre os conídeos você tem uma camada ali de ligação justamente torna isso mais maleável causando como se fosse uma articulação entre os conídeos dessa forma eles são classificados como artroconídeos isso daqui quando você observa numa lâmina seja de um lavado bronquioviolar seja de um esfregaço direto em lâmina sem necessariamente passar por isolamento isso daqui já é um indício um sinal né uma imagem que a gente considera como sendo patognomônica não sei se alguém já ouviu falar esse termo né que seria um sinal patognomônico ou seja característico para determinada informação ou determinado diagnóstico tá isso praticamente você já fecha que é coxidioides tá por ser um dos poucos atroconídeos né ou atromicetos aí relacionados a infecções em cães tá bastante relacionado a isso e notem que quando você vê aqui na lâmina na bacteroscopia você também nota essa parede espessa tá onde você tem esse conteúdo aqui aqui é uma imagem de microscopia eletrônica e aqui você nota ali dentro você tem tá vendo tem um espaço em branco aqui entre a parede e a parte interna da célula é justamente esse espessamento na parede então se colocado no meio onde você tem um contraste maior como um azul de metileno por exemplo você vai observar igual aquela imagem que eu mostrei para vocês do coxidioides do criptococos melhor dizendo tá aquela né um contraste entre a parede celular e o espaço externo e também interno tá aqui ó melhor ainda falando tá então são fungos aí né de macos sistêmica são fungos filamentosos e o crescimento também você pode ser feito em agar sabor ou agar sangue com temperatura geralmente ótima de 40 graus celsius então já falo para vocês esse fungo também é um agente oportunista muitas vezes de uma infecção em curso quando o animal tem 40 graus um quadro febril um quadro de uma infecção em curso geralmente inicial então o próprio quadro febril vai ser um fator predisponente para que esse fungo consiga sobreviver tá consiga melhor dizendo se multiplicar tá em relação a isso em agar sabor a temperatura temperatura de 40 graus que também é uma temperatura seletiva pode ser utilizada para seleção tá em torno de 5 a 7 dias de crescimento então notem com característica a gente tem aí nessa característica como se fosse mais mais é forma de algodão alvelo dada que a gente chama tá e coloração e alina aí sem qualquer pigmentação do micélio aéreo tudo bem tá importando coxidioide imite também a infecção sistêmica então a partir mesmo afetando mais trato respiratório você tem acometimento também de tecido né principalmente fígado pâncreas tá você tem alterações relacionadas também a infecção renal tá ou seja a parte sistêmica mesmo tá arrumações bom já tá bando só mostrando pra vocês algum outro né aqui já seria já um fungo filamentoso de menor patogenicidade que a gente tem visto mas tá associado também em infecções sistêmicas em animais imunossuprimidos tá o estoplasma também causador da estoplasmose não sei se vocês já ouviram falar né estoplasmose também tá associados aí em infecções sistêmicas geralmente também em cães e gatos tá em animais de companhia vai apresentar de característica morfológica bastante semelhante essa né essas questões aí dos microconídeos piriformes como se fosse em forma de pétala tá então você tem um macroconídeo geralmente são ovais e microconídeos de forma piriforme tá aqui o macroconídeo e microconídeo aqui ilustrado pra vocês tá isso daqui geralmente também é uma lâmina bastante característica um machado bastante característico na bacteroscopia na bacteroscopia na microscopia então que facilita também o diagnóstico e a identificação tá crescimento também no mundo é águia saborou em torno de 25 a 30 graus geralmente está associado também a infecção respiratória então geralmente em vias superiores e dessa forma aí você tem esse tipo aí de crescimento tá então mesmo a situação torna-se uma colônia geralmente né não tão aveludada né com forma de algodão igual que a gente falou do que que foi mesmo e do coxidioides imites mas o estoplasma capsulato também tem esse aspecto e alívio tá em torno de 7 a 10 dias em águia saborou também o águia sangue você tem o crescimento tá mesmo seletivo bom o estoplasma capsulato é um importante aí relacionado a infecções em animais também de trato respiratório tá mas está envolvido também em infecções sistêmicas tudo bem dúvidas em relação ao estoplasma não bom e pra finalizar tá a gente tem o aspergilos provavelmente alguém já ouviu falar da questão da aspergilos tá aspergilos ele não é tão importante assim na medicina veterinária você não tem tanto relação com aspergilos e mesmo em animais imunossuprimidos tá são fungos né filamentosos que vocês estão vendo que o potencial patogênico é bastante reduzido qual que é o grande problema com relação ao aspergilos ele é muito mais um fator de contaminante alimentar do que provavelmente um causador de enfermidade em animais tá aspergilos é um grande problema sanitário especialmente um grande problema na segurança do alimento então muito comentamento relacionado a gente vê aí que existe o aspergilos o fumigato né então ele tem uma ampla distribuição e pode sim causar problemas aí no caso até respiratórios em animais né especialmente aves e bovinos o grande problema do aspergilos fumigados é que eles estão presentes aí no ambiente né então tem essa característica importante aqui só morfológica mostrar pra vocês pra gente falar em caso de que é parte do problema clínico tá que é justamente esse corpo frutífero aqui né os conidióforos aí é que eles chamam né americano facilita né acaba simplificando as coisas chamadas de cabeça de medusa tá relacionados aí e outro ponto importante que esses conídeos eles são pigmentados e todos aí em cadeia né isso aqui é um conidióforo né onde vocês vão ver cada bolinha dessa um conídeo nessa forma aí de né que seria a forma de reprodução assexuada aí do fungo tá então é um corpo frutífero onde você vai apresentar todos os conídeos ligados aí em cadeia tá e esses conídeos tem uma pigmentação esverdeada tá certo então se tem pigmentação vocês vão ver a colônia dessa forma aqui então uma forma mais esverdeada né parece que você tá cultivando um gremlin né na placa ali só né pelo aí tudo mais mas não tá é esverdeado justamente em decorrência desses conídeos tá então agar saborou agar sangue aí também temperatura geralmente temperatura ambiente tá que tá associado com os respiratórios e tá presente saindo o sangue tá bom aspergílios fumigatos seria ainda menos patogênico que o estoplasma tá mas estão envolvidos em infecções aí em animais imunossuprimidos mas é também raro de acontecer tá o problema daspergílios fumigatos é a contaminação alimentar então muitas vezes processamento de grãos é é amazenamento desses grãos também tá associado possibilidade de infecção por infecção não né por infestação de aspergílios fumigatos que obviamente acaba comprometendo o abastecimento né dessas grandes grãos então por isso que bovino e aves são mais predispostos por quê? porque geralmente são animais que são alimentados por meio de grãos especialmente aves e aspergilose em aves vocês vão ver com o professor Oliveiro na medicina aviária tá tem um problema muito grave daí sim você tem importância epidemiológica grave a questão daspergilose mas que também é facilmente controlada tudo bem? tchau 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 tchau